Bom dia, pessoal! Estamos aqui ao vivo na live do Barão de Itararé para conversar sobre o projeto de lei que virou um dos temas mais discutidos nos últimos dias para combater fake news. A ideia do nosso bate-papo agora é discutir por que é tão perigoso votar um projeto de lei como esse sem o devido debate público e vamos procurar aqui compartilhar com vocês também aspectos do que está acontecendo nesse último momento porque recebemos agora pela manhã a proposta do relator que é o texto que vai a voto, não sei se todo mundo entende aqui o processo legislativo eu vou explicar um pouquinho, mas antes de falar disso eu queria aqui apresentar os nossos e agradecer a presença dos nossos participantes de hoje estou aqui com a Cristina de Luca, jornalista especializada em internet e tecnologia do blog Porta 23 estou aqui com o Jonas Valente, parceiro de anos de luta em defesa da democratização da comunicação ele é do Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB o LAPICOM-NB, ele é também do coletivo Intervozes e atua junto comigo e o Barão de Tararé na Coalizão Direitos na Rede que é uma articulação com quase 40 organizações que atuam no campo dos direitos digitais e estamos esperando entrar a qualquer momento aqui o Carlos Afonso que é do Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS que também vai conversar com a gente sobre esse tema então antes de passar a bola aqui para o Jonas e para a Cristina eu queria trazer um contexto geral do que está acontecendo e agradecer aos parceiros Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação a agência Saiba Mais, os Jornalistas Livres o Brasil de Fato e o Portal Vermelho que estão transmitindo essa live junto conosco sobre um tema da mais alta relevância então, no dia 18 de maio o senador Alessandro Vieira protocolou um projeto de lei para combater fake news um projeto de lei de transparência, liberdade e responsabilidade na internet que tinha como objetivo produzir comandos para tentar reduzir o alcance e enfrentar esse que é um problema grave da nossa democracia que é a disseminação de notícias falsas e conteúdos com o intuito, com o objetivo de trazer danos a terceiros e impactar na democracia do nosso país nós vivemos isso agora na eleição do Bolsonaro e continuamos vivendo, né? Agora, chegando aí o Carlos Afonso Oi, Caffi, obrigada muito obrigada pela sua presença eu já te apresentei antes de você falar e eu estava só dando aqui uma introdução então, no dia 18 de maio esse projeto foi apresentado as organizações, empresas e muitos setores se colocaram de imediato numa postura crítica a oportunidade de se discutir um projeto desta envergadura nesse momento enquanto nós estamos enfrentando uma pandemia que traz consequências sanitárias econômicas gravíssimas para o país o Congresso funcionando remotamente sem a possibilidade de audiências públicas sem a possibilidade de um debate mais amplo então nós, do Barão, inclusive chegamos a soltar um manifesto para dizer que era muito preocupante e perigoso discutir um projeto como esse num momento como esse, né? Infelizmente, havia há, na verdade uma decisão política do Senado Federal de votar algo sobre essa matéria porque, enfim, é um clamor da sociedade a página de capa do jornal O Globo de hoje é uma demonstração disso só que, apesar de ter o dever de tratar de temas tão problemáticos tão importantes como esse os parlamentares também precisam ter a responsabilidade de fazer isso ouvindo especialistas ouvindo a sociedade para que o projeto não traga mais riscos mais problemas do que nós já estamos vivendo ou seja, o remédio acaba matando o paciente né? Algo como a gente está vendo por aí Então, para encurtar o bate-papo nós estamos nessa conversa desde o dia 18 de maio ou seja, um curtíssimo espaço de tempo e hoje, pela manhã às sete horas da manhã, talvez nós recebemos o texto do relator como é que funciona no Senado e aí eu já vou passar primeiramente para o Jonas explicar um pouco como é que funciona no Senado o senador apresenta um projeto esse projeto é debatido é designado um relator que colhe as contribuições e produz um relatório que é o que vai a voto esse relatório era desconhecido até essa manhã e nós nos deparamos com um texto completamente diferente do que estava sendo debatido com comandos terríveis e que já está sendo apelidado por aí de projeto Black Mirror Jonas, eu queria passar primeiro para você comentar um pouco sobre os problemas que essa versão que ninguém conhece então nós estamos aqui de primeira mão trazendo informações sobre o novo texto e os riscos que isso pode significar para a nossa democracia eu vou te dar sete minutos depois a gente passa para a Cristina comentar e o Carlos Afonso também Obrigado Renata obrigado aos colegas do Barão de Tararé pelo convite venho aqui como pesquisador do tema e também como representante da Coalizão de Direitos na Rede que a Renata já explicou e da qual o próprio Barão faz parte queria começar explicando que assim tem um falso dilema no debate que é ninguém é contra combater a desinformação a discussão não é entre os que defendem e não defendem combater a desinformação a gente sabe que tem gente que não tem nada a ver com as críticas que a gente faz que quer taxar tudo de censura para que não tenha debate e regulação nenhuma a discussão que a gente está fazendo não é essa é como você combate a desinformação ou seja como as pessoas podem ser protegidas de não receber esses tipos de conteúdo ou de ter mais informações ou de ter um ambiente melhor mas que isso não signifique uma violação dos direitos das próprias pessoas então essa é a questão chave como você equilibra as duas coisas a versão anterior já tinha problemas e a Coalizão de Direitos na Rede o próprio Barão assinou um manifesto juntamente com a FENAG a Federação Nacional dos Jornalistas a ABI e a Coalizão apontaram esses problemas porque o projeto dava mais poder às plataformas então hoje boa parte da desinformação tem a ver em primeiro lugar com atores que fazem isso para ter ganhos políticos ou até econômicos tem gente que divulga conteúdo porque viraliza e ganha dinheiro com isso tem gente que faz ataque para defender um candidato ou seus adversários mas é muito importante a disseminação de desinformação só está desse jeito porque as plataformas que a gente tem funcionam como elas funcionam e aí o que a gente precisa fazer é equilibrar o jogo dando mais poder para as pessoas para os usuários né mais transparência devido processo né e trazendo eventuais sanções em relação a conteúdos para as instituições que o Estado de Direito criou em que há uma análise mais justa que é o espaço da justiça das autoridades administrativas o projeto não fazia isso ele já vinha com uma série de problemas e o relatório que apareceu agora era um relatório secreto e pintou ele traz muitos muitos problemas em primeiro lugar a imagem sumiu e voltou em primeiro lugar ele potencializa um problema que o PL já tinha que ele muda o marco civil da internet para estimular que as plataformas derrubem os conteúdos na dúvida ou seja você diz que a plataforma vai ser responsabilizada se ela não derrubar o conteúdo então ela para não tomar multa para não tomar uma advertência ou para não tomar outras sanções na dúvida ela vai derrubar e aí a gente vai ter um prejuízo gigantesco para o debate público segundo lugar o projeto criminaliza vários atores criminaliza inclusive quem compartilha esse é um problema grave inclusive quem compartilha sem saber e vamos lembrar que na sociedade brasileira 59% das pessoas acessam a internet só pelo celular uma boa parte depende daqueles serviços gratuitos que a operadora dá e não consegue nem checar nada esse é um problema muito grave aí a gente precisa ter um ataque às fábricas de produção de desinformação e não a quem compartilha isso é uma solução totalmente desproporcional mas o projeto ele vai além ele cria dois mecanismos que são inexplicáveis o primeiro mecanismo é o que a Renata mencionou que tem uma série que se chama Black Mirror e que tem um episódio em que todo mundo dá nota para todo mundo e as pessoas que tem notas baixas começam a ser prejudicadas e é isso que o projeto faz ele faz com que quem é usuário de rede social e de aplicativos de mensagem mas fundamentalmente de rede social possa dar e receber notas e aí você vai começar a pegar a polarização política que a gente já tem na sociedade e elevar um novo patamar os ataques que as pessoas podem sofrer e sofrem nas redes sociais agora vão ter uma consequência para além do dano psicológico que as pessoas sofrem ou seja se juntar uma turma que não gosta daquilo que eu defendo e me atacar e me der nota baixa eu vou ter problema para que os meus conteúdos circulem vou poder receber sanções ou seja é um projeto que premia os trolls premia quem ataca premia quem faz assédio então é muito grave que o projeto faça isso ele amplifica a criminalização legaliza o poder das plataformas a gente sabe que as plataformas hoje já derrubam conteúdo mas o que a gente precisa fazer ao contrário é tirar discricionalidade é deixar os critérios públicos é fazer com que a sociedade possa se proteger dessa derrubada tem um devido processo adequado e tem uma reparação quando essa derrubada é injusta e o projeto apesar de trazer um ou outro mecanismo de transparência devido processo ele cria todas essas outras ferramentas e obrigações das plataformas que vão ter um impacto terrível para a liberdade de expressão e para as pessoas por fim para concluir o projeto cria tanto ilícito tanta irregularidade tanta obrigação que a suspensão que é uma das sanções pode se tornar a coisa mais comum do mundo não sei quem lembra na época em que o WhatsApp foi derrubado todo mundo parou de usar o WhatsApp porque tinha um problema numa determinada situação que tem que ser julgada pela justiça mas você não pode a cada problema derrubar o Facebook derrubar o YouTube derrubar o WhatsApp isso inclusive está sendo julgado no STF como provavelmente Carlos Afonso deve abordar então são muitos problemas que vão afetar a liberdade de expressão das mais de 140 milhões de pessoas que moram no Brasil e usam esses serviços por isso que a gente está tão preocupado Obrigada Jonas acho que você conseguiu dar um panorama bastante didático e sintético de problemas de alguns dos problemas que apareceram nessa versão que circulou hoje de manhã eu queria passar para a Cristina e perguntar você pode comentar também todo o processo mas seria interessante se você me falasse um pouco qual a percepção que você tem desse desse clamor público de combate a fake news você acredita que se a população fosse devidamente esclarecida sobre o que está sendo proposto né se não tivesse tanta fake news sobre um projeto de fake news né você acha que a sociedade apoiaria esses dispositivos tão discricionários tão violadores de direitos como estão sendo propostos o que você pensa desse processo como um todo né então vamos lá primeiro acho que o processo está todo enviesado eu cubro a atividade parlamentar que tem legislado sobre a internet já há muitos anos então cobrir todo o marco civil cobrir antes a lei Carolina Dickmann a gente tem que lembrar que as leis de crime informático são anteriores inclusive a própria internet eles vêm de muito antes né depois cobrir a lei de proteção de dados e o que a gente vê claramente é que o congresso brasileiro tem um mau hábito de aproveitar determinadas discussões que estão muito quentes na sociedade para tentar colocar propostas legislativas e aprovar essas propostas legislativas sem o devido debate a gente conseguiu parar esse processo no marco civil da internet o debate foi feito e a gente conseguiu fazer uma lei principiológica a gente conseguiu fazer isso com a lei de proteção de dados foram mais de 10 anos de debate depois quase 3 anos de um processo tramitando no congresso para que a gente chegasse a uma lei que se não é não é perfeita porque nenhuma lei é perfeita as leis são aquilo que é que é possível chegar em consensos naquele momento né mas que estão bem próximas do que a sociedade toda olha e diz ok é aceitável não é o que está acontecendo agora né e a gente tem que lembrar que em 2018 vários projetos de lei tramitaram no congresso para tentar combater fake news o TSE chegou a mudar a legislação eleitoral colocando na legislação eleitoral alguns parâmetros também para tentar coibir fake news né e naquela época eu me lembro que a gente discutiu muito na imprensa falando exatamente sobre isso né acho que todo mundo concorda que é preciso encontrar uma forma de reduzir essa circulação online de notícias inventadas deliberadamente né para manipular audiências e acho que o Jonas deixou isso muito claro o PL do jeito que está vai acabar potencializando alguns tipos de inverdades que podem ser verdade para alguns e não para outros mas a gente tem várias matizes de pensamento social para muitas questões a gente não pode taxar uma de verdade e a outra de mentira e se você começa a dar nota para o que é verdade e para o que é mentira quem manipula a narrativa acaba levando vantagem na narrativa então a gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões uma outra coisa que me chamou muita atenção ontem no debate promovido pela Frente Digital o deputado Orlando que teve uma atuação muito forte durante o processo da lei de proteção de dados chamou a atenção de que é uma lei que está voltada para as plataformas e para a forma como as plataformas funcionam hoje isso é uma forma errada de tratar a matéria a gente tem que tratar a matéria de forma principiológica porque se eu tento legislar sobre as plataformas que hoje são dominantes eu estou deixando de legislar sobre o que pode aparecer aqui do lado ou também dar força para que apareçam coisas que a gente não vai controlar de alguma forma então assim esse movimento digital ele é muito dinâmico a gente não sabe o que vai acontecer amanhã a gente não sabe que tipo de informação vai vir por aí a gente está vivendo num momento em que as deepfakes por exemplo estão circulando em N plataformas muitas vezes não essas que a gente está querendo tratar agora nesse projeto de lei outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente a polarização em torno desse projeto acho que toda vez que se polariza um debate e esse projeto está muito polarizado e a gente tem tanto o lado progressista quanto o lado mais conservador todos os dois fazendo carga para que o projeto não seja votado às vezes concordando nas opiniões às vezes discordando nas opiniões mas muitas vezes os dois muito preocupados em que haja um cerceamento da liberdade de expressão que pode vir provavelmente o CAF vai falar mais na frente uma coisa que me chamou bastante atenção também foi esse atropelo a gente vai votar hoje um texto que a gente só viu agora de manhã e que a gente não sabe se é um texto final porque ele pode ser alterado até me parece uma hora ou duas horas antes da votação a votação só vai acontecer à tarde então a gente tem até duas horas da tarde para proposição de emendas que podem ser acatadas pelo relator então a gente vai ter muito pouco tempo para debater um texto que tem muitos problemas um dos problemas vai bater e aí é o que eu chamaria o CAF vai bater lá na lei de proteção de dados que é o que está se pedindo para identificação de contas que não está claro né e aí como é que a gente faz isso como é que a gente operacionaliza isso então me parece que o texto tem problemas de cunho técnico mas ele tem problemas de cunho legais que vão se chocar com outras legislações como o marco civil da internet a própria lei geral de proteção de dados e não pega não está até tentando nessa nova versão pegar a raiz do problema que é justamente o financiamento dessas campanhas de desinformação mas não sei se está pegando da melhor forma Obrigada Cris temos aqui duas participações a Cristina Castro que é do Conselho Nacional de Direitos Humanos e coordenadora da Comissão Permanente de Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho agradece e parabeniza o debate o Paulo Mariante está dizendo a defesa do direito à comunicação e da democratização das comunicações é estratégica na construção dos direitos humanos e da democracia no Brasil não se pode combater uma violação aos direitos humanos como são as fake news através de outras violações como corremos o risco com esse texto do projeto de lei que vai à votação hoje ele manda saudações da Associação Brasileira de Lésbicas Gays, Bissexuais Travestis, Transexuais e Bissexuais que aliás segmentos que são estigmatizados pela sociedade e debates que tem caráter polêmico como discussões envolvendo o tema do aborto envolvendo vários outros discussões de direitos sexuais e reprodutivos mesmo outros temas sobre, por exemplo redução da maioridade penal temas sensíveis do debate público podem ser altamente prejudicados se essa legislação for aprovada né Café você conseguiu dar uma olhada no texto do relatório né o que te preocupa mais e o que você acha que ainda é possível fazer obrigada por sua participação Obrigado Renata prazer estar aqui com você prazer estar aqui com o Cris com o Jonas muito legal a gente poder fazer essa conversa quase que enfim pegando no sem pulo né esse relatório e tentando tirar daqui alguma alguma atividade que possa melhorar um pouco esse PL notinhas rápidas daqui Renata primeiro todo mundo falou já não quero perder tempo com isso mas só reafirmando a questão do processo que enfim é realmente muito triste que um PL de uma importância como essa de um tema que é fulcral pra democracia brasileira seja debatido de uma forma como essa como um colega de muitos aqui o Caio Machado estava falando é um PL que deveria trabalhar combater fake news com mais debate na verdade gera menos debate é paradoxo é paradoxical mesmo a situação que a gente tem com relação a esse a esse processo em termos de conteúdo é uma coisa muito impressionante mesmo porque muitos daqui eram bastante críticos ao texto original que estava pra votação no Senado do senador Alessandro e o substitutivo do senador Ângelo Coronel consegue piorar a situação que faz a gente ter na verdade saudade do texto original que já tinha uma série de problemas gigantescos então é curioso mesmo acho que a gente pode aqui trabalhar com alguns pontos pra chamar atenção pra quem nos assiste aqui nessa live e aí eu chamo atenção mesmo gente isso aqui são pontos de ação não sei o quanto disso a gente consegue efetivamente modificar no texto mas são pontos pra gente criar uma mobilização e tentar criar uma fala que chegue ao Senado nesse curtíssimo espaço espaço de tempo eu queria pegar um gancho da fala do Paulo aqui que mandou um alô a partir da 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 associação aqui brasileira de lésbicas gays bi travestis trans porque eu acho que aqui a gente tem um ponto importante muita gente não está olhando esse ponto uma raiz do projeto é a ideia de conta inautêntica e a ideia de conta inautêntica é aquela conta que ela envia uma informação que engana terceiros ou como aparece na redação de muitas das versões que a gente viu que não reflete a identidade da pessoa gente isso para dar problema com o debate de nome social o nome da pessoa em si é gigantesco então eu acho que aqui vai um alerta para a comunidade trans que o debate de conta inautêntica vai esbarrar no debate de nome social a gente já teve um debate muito grande nas redes sociais sobre a necessidade de indicação de nome da pessoa e não do nome social para enfim o debate de identidade real que apareceu já no passado mas a gente nunca teve isso incorporado em texto de lei então eu acho que esse é um ponto que pode ser bastante preocupante esse é o ponto um ponto dois a gente tem falado bastante sobre algo que apareceu ontem na hora do almoço no PL original que já era assustadoramente ruim e agora ficou pior ainda que é a necessidade de você informar o seu a sua identidade né no PL no PL de Tabata Rigoni e senador Alessandro a necessidade de você informar a sua identificação carteira de identidade CPF e localização para ter conta em rede social o que é um negócio enfim inacreditável né é quase como você ter que criar a identificação eu não sei o que você vai tirar disso é o IPTU da rede social enfim vão cobrar pelo seu cantinho o seu terreno na rede social essa conta minha né enfim daqui a pouco o povo vai começar enfim a vender conta na rede social quer dizer já fazem isso né mas brincadeiras à parte gente o segundo ponto para chamar atenção é necessidade de identificação real com número de identidade com CPF provavelmente para você ter uma conta numa rede social isso é uma maluquice porque isso é a instrumentalização da censura pura e simples você tem atrelado a tudo que você faz na rede social não é o seu nome é o seu CPF é a sua identidade é o número que te identifica perante um órgão da administração pública esse é o mecanismo de controle básico de um regime não democrático incorporar isso na lei no Brasil é um risco de um tamanho gigantesco ainda mais nesse momento desse Brasil polarizado e aqui não vai uma uma fala por conta do atual governo não porque num Brasil polarizado pelo menos não apenas porque no momento em que você tem a necessidade por parte do governo de calar o discurso que é discente que é contrário esse PL dá a ferramenta perfeita para que isso aconteça aí você vai dizer ah mas então os ativistas as vozes dissonantes vão migrar para outras plataformas não públicas vão migrar para aplicativos de mensagens enfim que possa se escudar dessa discussão eu queria lembrar que esses aplicativos também vão ter o dever de guardar esses dados e o projeto fragiliza o próprio conteúdo o fluxo das comunicações então isso me parece bastante preocupante e aí Renato só por questão do tempo também não quero enfim avançar avançar muito aqui mas acho que tem um terceiro ponto que a gente que a gente pode levantar e que acho que é bastante que é bastante importante que é esse efeito de censura se alcançado justamente por todo o desenho desse modelo que é para acabar com os robôs nas redes sociais eu vou criar um dever de que as redes sociais têm que identificar caçar robôs muita gente está chamando de projeto Black Mirror e aliás parabéns para quem teve essa ideia é muito legal mesmo mas Black Mirror é uma coisa mais jovem para quem é mais velho a gente pode chamar de projeto Blade Runner que é o projeto para enfim caçar caçar robôs e você nunca sabe quem é robô quem não é robô enfim no final das contas você começa a desenvolver até uma certa simpatia com os robôs do bem enfim é perfeito o roteiro do filme é perfeito o filme original com sequência não conta mas para caçar robôs me parece que esse PL criou uma série de obrigações para as plataformas que se elas não cumprirem elas serão responsabilizadas péssimo negócio porque primeiro você vai instaurar um dever geral de monitoramento da plataforma sobre tudo que acontece nela então se você desenvolve um chatbot um abraço enfim você vai ter que fazer o registro do seu chatbot certidão de nascimento do seu chatbot para dizer olha não na verdade aqui tem uma conta automatizada e isso gera essa obrigação essa responsabilidade nas plataformas Jonas falou elas vão acabar removendo tudo por estímulo você pode dizer ah e é um ponto que sai da fala do Jonas elas vão remover tudo porque elas estão sendo estimuladas a monitorar e a remover perfeito mas você vai dizer ah mas algumas plataformas são grandes o suficiente para conseguir criar um monitoramento mais efetivo e talvez pagar indenizações que elas venham a sofrer em processos judiciais bom aí é o pior dos mundos né porque a gente legitima o monopólio das maiores plataformas das maiores empresas dizendo só elas têm um recurso financeiro para sobreviver no ambiente regulatório hostil que o Brasil acaba de criar então no final das contas olha que coisa curiosa você cria uma lei para justamente criar mais controle sobre especialmente as grandes plataformas e você termina legitimando a atuação das grandes plataformas bom vou parar por aqui Renata já falei já falei bastante mas queria só trazer esses pontos para dialogar com comentários aqui dos dos colegas bacana acho que você trouxe pontos importantes a ideia a analogia do Blade Runner também até porque as pessoas precisam entender que a gente não pode criminalizar uma tecnologia né tem robôs né que são utilizados para cumprir serviços públicos para fazer disparo orientações sobre campanhas de interesse público no campo de vacinação no campo de outros temas né então você tem que pensar existem robôs inclusive que rastreiam desinformação né então assim nós precisamos ter muito cuidado em não trabalhar com o senso comum porque eu acho que é isso também que parte da mídia hegemônica mesmo parte da esquerda está trabalhando numa chave do senso comum né na hora de pensar o debate em torno desse projeto de lei eu acho que a confusão que gera é justamente porque não se tem a informação detalhada sobre o que está sendo efetivamente proposto como nós estamos aqui no meio do quente todos nós aqui tentando enfrentar e ver o que pode ainda ser feito hoje para impedir a votação ou para pensar alguma iniciativa para evitar esse dano eu queria fazer mais uma rodada aonde e aí eu vou endereçar a mesma pergunta para os três que vocês apontassem primeiro por que que além dos problemas que a gente acabou dialogando aqui sobre as várias violações a direitos fundamentais que esse projeto produz por que que ele é ineficaz para combater a fake news né por que que ele não se aprovado não vai ser eficiente para combater a fake news né eu acho que tem toda essa questão que o CAF sempre gosta de falar que a gente precisa ir atrás é da indústria de produção de fake news queria que vocês falassem um pouco isso a questão do financiamento né que é preciso ir atrás de quem está produzindo em massa não é o problema do post da minha mãe que sem querer produziu uma notícia que ou compartilhou uma notícia que não era verdadeira então assim é problema da intenção acho que a a Cris falou um pouco de intenção mas tem o problema econômico dos interesses que estão por detrás porque que ele é ineficaz nisso né e o que que vocês acham que ainda é possível fazer cenários se ele for aprovado o relatório da maneira que está é possível salvar alguma coisa na câmara dos deputados mesmo sabendo que depois o senado tem a última palavra como que vocês estão avaliando os passos de agora em diante né o que ainda é possível fazer para reduzir danos em torno desse projeto pelo Jonas que foi o primeiro a falar Renata até então né até ontem à noite o esforço que existia era em duas frentes né pelas entidades lembrando o tempo inteiro que as críticas que as entidades aqui abordadas da coalizão e outros pesquisadores não podem se confundir com as críticas que partidários do presidente Bolsonaro estão fazendo que não querem discutir plataforma nenhuma que não querem responsabilização por seus atos né então a gente está falando aqui de outras críticas é um primeiro recorte até então havia um esforço em primeiro lugar de apontar os problemas na versão anterior melhorar esses problemas e reabrir o debate na Câmara essa era a estratégia agora esse relatório ficou tão ruim mas tão ruim mas tão problemático que nós precisamos parar tudo né o grande esforço para quem está nos acompanhando aqui nessa até nessa reunião virtual é invista cinco minutos dez minutos quinze minutos do seu tempo hoje entre nos perfis da coalizão direitos na rede no facebook no twitter ou no site marque os seus senadores marque as entidades que você conhece compartilhe nas suas redes sociais porque não é possível aprovar algo tão ruim e que mute tanto a internet no Brasil sem que as pessoas nem sequer saibam do que se trata e hoje a manchete do globo é muito sintomática 90% de uma pesquisa de mil pessoas querem regulação de fake news a discussão aqui não é regulação de fake news é qual regulação de fake news então nós estamos votando numa coisa absurda num ao e que as pessoas nem sabem do que se trata e aí na hora que a conta delas for bloqueada for suspensa que o conteúdo delas for retirado que elas não puderem fazer coisa porque foram atacadas aí por quem não gosta delas elas vão falar nossa o que aconteceu passou esse projeto então a questão básica agora é quem está nos assistindo e acha eu não tenho nada a ver com isso eu estou entendendo agora do que se trata a tarefa básica é peçam para parar tudo nos ajudem a parar tudo porque essa proposta não é eficiente ela não é eficiente ela não é eficiente porque ela ataca as coisas erradas ela dá um remédio que pode ser muito e muito pior por aquilo que a gente está discutindo nós precisamos de uma regulação que fomente a pluralidade que fomente a diversidade que ataque as plataformas no excesso do seu poder no seu aspecto econômico que limite os dados que as plataformas possam pegar das pessoas e a gente já tem uma legislação uma lei geral de proteção de dados que nós estamos batalhando para entrar em vigor então o que a gente precisa é isso que não adianta nada criar esse monte de crime e não só manter a lógica de funcionamento das plataformas que coletam um monte de dados nossos criam perfis direcionam publicidade e definem quem vê o que como aumentar esse poder você aumenta o poder da plataforma para que ela possa mandar no debate público isso é terrível e aí a plataforma vai se desresponsabilizar derruba aqui não derruba ali e aí tem uma questão mais chave que é como você define o que é verdade há questões que são praticamente evidentes ingerir álcool para se curar da covid ok isso você resolve mas e quando não é nem branco nem preto nem amarelo nem azul quando é uma coisa que depende do contexto quem define né as plataformas vão definir então nós estamos transformando as plataformas no ministério da verdade e hoje as plataformas inclusive não retiram conteúdo sobre desinformação e só estão fazendo isso no caso da covid porque tem a ver com saúde e tal elas não retiram porque sabem que é um problema porque sabem que é um problema complexo então assim nós precisamos desculpa se eu me alonguei Renata parar e colocar a sociedade para debater esse projeto hashtag não vota PL de fake news é a que nós estamos chamando agora e não somos robôs somos pessoas pedindo para não votar Cris faz o seu comentário e você acha que se tivesse espaço para diálogo a sociedade estaria propensa a concordar com todas as nossas considerações ou pelo menos com parte importante delas acho que estaria sim propensa e vou pegar um gancho da fala do Jonas e a gente precisa parar a tramitação se a gente não conseguir parar hoje no Senado porque me parece que o Senado está imbuído dessa ideia de votar algo contra a fake news para proteger os políticos os próprios senadores tem muito esse clamor lá dentro que eu não sei até que ponto é verdadeiro ou não se não tem nada ali por trás me parece que pode ter mais coisa por trás desse jogo mas deveria ser feito se ele for botado hoje na câmera para tentar parar porque a câmera pode parar e acho que um primeiro apelo para parar é não tem nada a ver com covid-19 pelo amor de Deus não tem não adianta tentar botar esse clamor de que ele está sendo feito às pressas para combater fake news do covid-19 isso não é verdade então a gente precisa esclarecer este ponto específico para quando bater lá na câmera parar o processo como já pararam outros por exemplo a câmera está sentada há meses na PEC que transforma dados pessoais em um direito fundamental então pode sentar nesse também sentar e fazer o devido processo legislativo para que todo mundo possa debater e que para a sociedade tenha oportunidade de entender nuances que para nós mesmos que somos técnicos já é difícil entender então pegando uma outra fala do Jonas eu vou trazer uma analogia que a gente fez num texto de 2018 eu coloquei lá naquela época nem se pensava na covid se fake news fosse um vírus a gente teria que para impedir uma infoepidemia identificar claramente esse vírus e hoje no mundo inteiro o que mais se debate é a conceituação de desinformação de fake news então e me parece que nesse ponto o PL peca e peca muito no mundo inteiro a gente não tem legislações que definem o que é fake news exatamente por esta dificuldade enquanto a sociedade como um todo não chegar numa definição clara do que a gente está tentando combater vai ser difícil combater aí você até pode dizer ah, mas os senadores o autor do projeto o que eles estão querendo é tirar é destruir as fábricas de fabricação de notícias falsas eu não sei se da forma como o PL tá isso vai ser possível e pior na minha opinião ainda complica o uso de robôs e de impulsionamentos legítimos hoje a gente tem muita gente na sociedade como um todo na economia digital que usa legitimamente robôs e impulsionamento e aí eu tô colocando uma carga de burocracia em cima desse processo inacreditável então assim tem coisas que a gente vai precisar levar essa discussão inclusive a discussão econômica do ponto de vista de como está não tô nem falando de identificar quem foi o produtor porque rola muito dinheiro aí me lembro que o TSE por exemplo tinha uma ideia de na hora da eleição proibir a divulgação de propaganda por pessoas como um todo só o partido político podia fazer a propaganda ela tinha que ser muito bem identificada e tinha que ser paga em real por quê? porque ao ser paga em real você tinha como lastrear quem é que tá fazendo esse pagamento eu não vejo nada disso nesse PL sabe a gente tá combatendo tentando combater as mesmas coisas usando práticas muito diferentes então esse ponto por exemplo que a gente levantou aqui de identificação caramba hoje no WhatsApp todo mundo sabe que é o cara que tá ali porque ele tem que botar um número de telefone se ele teve que botar um número de telefone e ele comprou esse telefone legalmente ele já teve que dar o CPF então é muito fácil chegar no CPF dessa pessoa se a gente não chegar no CPF dessa pessoa sim esta conta tem problema então a gente tinha que estar trabalhando no negativo e não no positivo se a conta não tem identificação legítima ela tem um problema e a gente precisa investigar obrigada Cris você trouxe um ponto muito importante que é o problema da conceituação da desinformação que é um problema que não tá pactuado internacionalmente porque é muito delicado mesmo e além do que fake news virou um termo genérico ontem eu falei isso eu tenho dito isso bastante lá na live com a Manu o Caf tava quer dizer fake news virou um termo genérico pra qualquer tipo de discurso digamos problemático qualquer coisa que virou fake news então não dá pra você trabalhar nessa chave do genérico você tem que ir em cima dos problemas e muitos dos discursos criminosos que circulam na internet inclusive já poderiam ser combatidos porque a gente tem lei no código penal pra injúria calúnia difamação ah mas não é suficiente precisa aumentar a pena tudo bem vamos então discutir nessa linha apesar de ser problemático mas não é que não tem regra nenhuma discurso de ódio não é não é amparado pela liberdade de expressão então não é que não existam mecanismos eles existem mas a gente tá trabalhando numa chave bem complicada nós já estamos a Cris pediu pra dar um ainda uma palinha aqui antes de eu passar pro CAF é bem rápido é bem rápido é que exatamente nessa questão da conceituação de fake news hoje a gente chama fake news tudo aquilo que é contrário ao meu pensamento então se pensa diferente de mim e circula essa informação tá circulando fake news tá errado não é assim né e outra coisa isso ficou muito claro nesse processo que pra mim é um processo que tá sendo muito complicado de administrar ontem tinha uma notícia no Senado espalhando que o fato da tentativa de manipulação da votação no iCidadania era fake news não era as pessoas receberam pode não ter sido espalhada pelo Senado então o Senado tinha que dizer que não fomos nós que fizemos mas dizer que isto é fake news está errado porque as pessoas receberam um link já com sim marcado exatamente nós inclusive fizemos uma nota sobre isso aqui no Barão antes de passar para o CAF o Cláudio Nogueira está perguntando se que tal uma articulação com a classe artística são importantes aliados na construção de uma rede de resistência inclusive hoje estão fazendo um protesto virtual inclusive Cláudio é isso começou na sexta-feira né porque na sexta-feira foi disparado em massa houve um disparo em massa o que é ilegal inclusive pelos termos de uso do WhatsApp houve um disparo em massa de uma mensagem dizendo é preciso botar sim no PL que criminaliza fake news a versão anterior nem tratava nada de crime o relatório trata mas a versão anterior não era exatamente isso e com o botão o robozinho já para você apertar no sim então eles estavam espalhando uma fake news com um robô mal intencionado para mudar o resultado da votação no Senado e é assim que você interfere de forma indevida nos processos democráticos é isso que a gente precisa combater né então e aí desculpa acabei me perdendo antes de passar para o CAF e aí Cláudio o que aconteceu é que os artistas receberam e começaram a tweetar no vota sim sem saber do que eles estavam falando e aí nós né Jonas da coalizão um monte de gente foi lá nas contas de cada um entendeu falando gente vocês não estão sabendo do que vocês estão falando e aí a gente começou uma ação com os artistas e aí conseguimos reverter um pouco desse processo mas queria passar para o CAF e fazer os seus comentários do porquê que esse projeto é ineficaz ao fim e ao cabo para combater fake news e o que você vê aí dos próximos passos para a gente poder resistir legal Renata essa questão da pergunta que veio do Cláudio sobre os artistas é super importante porque acho que os artistas deram um belo exemplo sobre como funciona a desinformação né porque a desinformação ela apela para o seu sentimento político né para a sua orientação ideológica enfim para a sua visão de mundo e aí quando o determinado artista recebeu uma mensagem dizendo olha tem um PL para combater fake news e ele já na sua própria visão política identifica fake news com o grupo político que ele é opositor disse poxa é claro que é sim é claro que eu quero e aí começou a compartilhar e o artista com um número de seguidores gigantesco gerando justamente o efeito da desinformação e aí é curiosíssimo né quando a gente fica falando sobre desinformação e fala enfim pensa na tia do zap que passa adiante coisa sem ler né que não se informa mas encaminha assim mesmo é curioso quando enfim a gente tira o arquétipo da tia do zap e coloca no lugar aquele artista que você achava que era bem informado que é formador de opinião que você segue que você gosta e você percebe como essa pessoa também quando se quando se fica inflamada com aquela com o debate político pode cair numa armadilha de desinformação eu fiquei muito feliz de ver vários artistas mudando de opinião tweetando dizendo que opa a lei é uma porcaria eu não tinha visto desculpa então enfim essa essa via cruzes aí é importante pra que a gente possa entender que todo mundo pode cair sim todo mundo enfim nós quatro aqui você que assiste a gente todo mundo pode cair numa armadilha de informação te pegou num dia te pegou naquele nó de onde enfim de onde aperta ali a sua angústia com relação ao cenário político ao cenário ideológico você vai mandar adiante aquilo e aí você pode ser um elo na cadeia de desinformação então eu acho que o que aconteceu de sexta-feira pra cá é algo muito instrutivo pro que a gente vai ver nos debates na rede daqui pra diante e um ponto que eu queria falar com relação ao PL em si que é algo que me parece muito muito vivo no texto do PL é que esse projeto de lei ele é no final das contas uma revolta do congresso contra a internet assim pura e simples é é um grito de revolta é um desculpem aqui mas é um acabou porra do congresso com relação a internet como ela existe hoje só que o problema é que quando o congresso dá esse grito ele não vai afetar apenas o mau uso da internet ele vai afetar todo o funcionamento do ecossistema da rede eu tô falando internet de propósito tá eu sei que a gente tem que diferenciar as plataformas da internet né os aplicativos da rede como um todo mas me parece que existe disseminado no congresso nacional uma ideia de que a minha vida era mais tranquila antes da internet especialmente das redes sociais então esse PL ele é essa bala de prata pra acabar com o problema o problema é que sim essa bala de prata tá sendo atirada em danos colaterais que não tem nada a ver com aquilo que incomoda os deputados e os senadores então assim essa revolta disseminada generalizada ou criteriosa com relação a como nós nos informamos nos comunicamos através da internet é algo que me parece bastante bastante preocupante e aí Renato você diz o que a gente pode fazer é justamente esse mapa da mina que a gente tá montando aqui entender quais são os principais problemas ativar as nossas redes falar com nossos senadores é bom lembrar todo mundo aqui votou em senador né então essa é a hora de você cobrar o seu voto né não deixe o seu senador votar num projeto de lei que prejudica tudo que você faz rotineiramente na internet enfim se comunicar com amigos com parentes mandar mensagem subir conteúdo então acho que esse é o enfim acho que esse é o chamado que a gente precisa agora levar adiante Obrigada Caf eu queria agradecer muito a participação de vocês eu não esperava que a nossa live fosse tomar esse rumo né os acontecimentos das últimas 12 horas né talvez mudaram aqui o nosso debate a ideia era que a gente pudesse estar debatendo melhorias num projeto inicial que tava preocupado em né em enfrentar desinformação de alguma maneira e apresentar pontos e entrar nos problemas e a gente foi pego por essa situação mas acho que foi acabou sendo muito importante nós tivemos um alcance de quase 3 mil pessoas mil pessoas acompanharam a live aqui firme e forte conosco então queria agradecer a todos que acompanharam pedir pra vocês compartilharem com seus amigos né pedirem aí são 50 minutos de bate-papo que eu acho que podem ser muito esclarecedores indiquem pras pessoas ouvirem nós estamos soltando o manifesto agora estamos soltando um documento com os 10 pontos mais problemáticos que nós identificamos no PL então acho que foi bastante oportuno mesmo no quente aí a gente tá tendo aqui no paralelo fazer várias coisas ao mesmo tempo mas foi muito oportuno a gente usar esse espaço pra fazer esse alerta e endossar o pedido que o CAF fez que o Jonas fez procure seu parlamentar peça pra ele não votar procure o senador poste pros seus amigos também procurar vamos encher a caixa de mensagem desses senadores e dizer olha não pode votar esse projeto agora ficamos aí à disposição sigam aí o canal do Barão no YouTube aperta o sininho sei lá todos os baratinhos pra seguir os nossos as nossas novidades e ficamos juntos e se vocês quiserem quem nos assistiu quiser mais esclarecimentos detalhados envia aí que a gente depois tenta responder pra vocês obrigado Carlos Afonso Jonas Cris se vocês quiserem dar um tchau aí pra gente já encerrar valeu gente um abraço até a próxima muito obrigado muito obrigado pelo convite obrigada gente tchau obrigada tchau 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 tchau